A pessoa pegou na cabeça. BOOM! Derrubou um assílio, foi nada de hit. Está morta, velho! Secair, velho! Secair, velho! Secair, velho! Atenção! Atenção! Está levantando, está levantando! Quebrado, morto! Atenção! 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 Caraca! Atenção! Atenção! Eita aí fi, eita aí, eita aí Ele não sabe nem onde eu deutou esse bosta o que é isso? o que é isso? Está ressonando, está ressonando, está ressonando Cadê? Está ressonando, está ressonando